1988, eu tinha um ano de convertido, o pastor Jorge estava sendo enviado para México, ele trabalhou na cidade de, ele trabalhou em Sabinas, e o pastor Jorge estava se despedindo e fazendo o circuito das igrejas, e eu lembro que eu fui na despedida dele, eu estava um ano de convertido, e eu missões, eu nasci num culto missionário, eu fui forjado em missões, até hoje a gente só faz o que Deus mandou, que é missões. E eu queria me despedir do pastor Jorge, e muita gente se despediu dele, e eu fiquei por último. E eu lembro que eu sentei com ele e falei, pastor Jorge, eu me apresentei, né? Eu sou o Sidney, Virgente da Mocidade e tal, mas eu tenho uma chama que arde por missões, e eu gostaria que o senhor orasse por mim. Ele fez essa oração, Galvão. Senhor, olha o coração desse moço, eu tinha 20 anos na época, e permita que um dia, ele compartilhe o púlpito comigo. 1988. Pulamos para 2024. Eu não estou só compartilhando o púlpito do nosso pastor Jorge, mas dirigindo a igreja que ele plantou. Então, se você, meu irmão, recebeu uma promessa missionária, uma promessa de Deus, espere o tempo de Deus. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. No tempo de Deus, as coisas acontecerão. Eu quiser, assim, ter o meu amigo, o pastor Jorge aqui, ele, o pastor e eu, submetido a ele. Mas a prova é a Deus trabalhar desta maneira. Um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Pelo que não é nem o que planta e nem o que rega, senão que Deus dá o crescimento. O pastor Jorge cumpriu fielmente a sua missão, e agora nós estamos aqui, Glauber, tentando, porque não é fácil pisar, entrar nas sandálias do pastor Jorge. Mas aqui estamos aprendendo, aprendendo com a igreja, e agradecendo a todos que estão presentes aqui neste momento. E a você, Glauber, você tem sido, sem saber, um instrumento de nexo nas nossas conversas entre eu e o pastor Jorge. Muito obrigado, meu companheiro. Obrigado, meu companheiro.